Boa tarde, bem-vindos, é claro, todos. Apesar de ser considerado moderno o nosso sistema de energia elétrica, podemos dizer que o Brasil precisa aprimorar esse sistema interligado nacional? Olha, boa tarde a todos, boa tarde, Luciana. O Brasil é um país privilegiado no que diz respeito a essa matriz energética, né? A gente percebe que é o país que tem a maior quantidade de água e a nossa energia é basicamente proveniente da utilização da movimentação da água e isso em várias regiões do país, tanto na região norte como na região sudeste, no sul do país, até exportamos energia para o nosso país vizinho, o Paraguai. Então, eu acho que esse privilégio é de poucos países. O que é preciso deixar bem claro aqui é que a gente não pode politizar o assunto energético. Eu digo politizar do ponto de vista ideológico. Aconteceu uma falha? Aconteceu. Essa falha foi aonde? Foi na distribuição excessiva de energia do nordeste para o sudeste, como apurou a CNN instantes atrás, onde eu vi? Sim. Então, o que é preciso é que os órgãos técnicos migrem para as determinadas regiões e avaliem, tecnicamente, o que aconteceu para que isso não se repita. Agora, o que a gente não pode abrir aqui é uma questão político-partidária, aonde nós vamos colocar a energia agora na instalação de mais uma CPI, de um debate do Congresso Nacional. Vamos ser objetivos, práticos, bem estoicistas, no sentido de o que aconteceu e o que precisa solucionar o problema. Agora, evidentemente, como você disse muito bem, Luciana, tem uma questão de vários apagões que aconteceram ao longo dos anos. É preciso também fazer uma avaliação técnica e um investimento para que esse erro não ocorra no futuro próximo. Falando em vários apagões, Flávio, a gente tem aí, é claro, um apagão, ele pega muito mal para as pessoas por conta da vida prática. Ainda agora, o Matias Brotero chamou a atenção, por exemplo, para alguém que precise de um aparelho. Estou falando da questão de saúde mesmo. Então, assim, a gente está falando de hospitais, a gente está falando de situações extremamente delicadas. É claro que tem uma questão de inteligência. Ouvimos especialistas hoje, a rede elétrica, ela vai voltando a energia conforme regiões de necessidades. Por exemplo, regiões onde a gente tem hospitais, elas costumam voltar primeiro. Regiões onde a gente não tem essa necessidade, vai voltando depois. Ou seja, tem uma questão de inteligência importante. Mas isso afeta muito a vida das pessoas e irrita bastante o eleitor. Boa tarde, Lu, Clever, Samanta, Alessandro, querido amigo. De fato, é uma situação que gera impactos do ponto de vista político perante a população. Então, quando a Lu menciona este plano de contingência, um retorno gradativo por zonas prioritárias, e aqui nós pensamos, por exemplo, como foi dito, em hospitais, áreas de segurança, as pessoas em casa que precisam guardar medicamentos de uso contínuo na geladeira, empresários que também precisam da energia para conservar os seus produtos. Enfim, é um efeito dominó. De fato, há. Entretanto, temos que lembrar que não é a primeira vez e o Brasil tem um gargalo no seu desenvolvimento, que é a infraestrutura. Não sem razão, o governo Lula vem tentando dar atenção para isso também. Estamos aqui falando do setor energético, energia elétrica, mas essa questão da infraestrutura é geral no Brasil, se pensarmos em outros nichos. Entretanto, também, este fato de hoje nos leva a um outro questionamento. Mais uma vez, percebemos a necessidade de encontrarmos sistemas alternativos de geração de energia e de preferências sustentáveis. Como disse bem, lembrou o Clever, somos um país beneficiado pela natureza, e ela também, este fato também, nos dá todo o potencial para, por exemplo, trabalharmos a energia eólica. Então, temos que trabalhar, a partir desse fato, mais uma vez, aprender com a situação para que novos métodos ou tecnologias que supram essas necessidades e que reduzam a nossa dependência de uma estrutura elétrica que, eventualmente, está submetida a um problema, definitivamente. Agora, a causa ainda será apurada. O momento, neste exato instante, é de retornarmos a uma situação de normalidade. Depois, apurarmos as causas. Muito bem, Samanta. Boa tarde, Lu. Boa tarde, Flávio, Alessandro, Clever. Lu, eu acho que esse acontecimento, o Clever colocou muito bem, ele tem que ser resolvido tecnicamente. É preciso verificar o que aconteceu e para que isso não aconteça mais. Mas, ele tem um impacto em vários setores. A gente citou aqui o impacto no setor de saúde, das pessoas de um hospital que depende da energia elétrica, das pessoas que dependem de aparelhos, do cidadão comum que, muitas vezes, com esses picos de energia, perdem os seus eletrodomésticos em razão do apagão, as indústrias que param a produção porque estão sem energia, o impacto econômico também das empresas que atuam no setor energético, que tem uma queda aí da sua valorização na Bolsa. O impacto político que você colocou, Luciano, o cidadão não gosta de ficar sem energia elétrica, obviamente, mas aí também tem um outro impacto político que aí diz respeito também ao ministro. Esse ministro já vinha sendo alvo de críticas, a gente está num momento de dança das cadeiras e talvez esse apagão tenha sido um motivo para o próprio PSD fazer críticas a ele e talvez se pensar numa mudança do cargo de ministro, aproveitando de uma situação técnica para uma mudança política. Agora, é inegável que a gente tenha um problema de infraestrutura, nós temos bastante energia, nós somos um país privilegiado em termos de energia, precisamos investir na infraestrutura, precisamos investir em fontes alternativas de energia, eu acho que isso é um assunto para ser discutido agora. Talvez esse apagão venha a dar celeridade para essas questões que há muito tempo a gente vem discutindo e também precisa-se de uma resposta técnica, por que nós passamos sempre por tantos apagões, sendo que isso não é algo que acontece todo dia aí nos outros países. Eu acho que o nosso último foi há três anos atrás em Condônia ou Amapá, não me lembro, mas é algo que a gente tem que tratar, porque as consequências e os impactos políticos, econômicos, sociais são muito grandes desse apagão. Pedro. Concordo com todos os meus colegas aqui, já saldo aqui o camarada Clever, a sua Samanta, o Flávio e Lu, logicamente aqui saudando também, voltando aí hoje, aqui é o grande debate. Acho que a primeira coisa que eu quero dizer, existem duas dimensões importantes, a dimensão da vida, acho que todo mundo falou, isso atrapalha a vida das pessoas, isso tem uma... Eu falo até por experiência própria, eu me lembro que na década de 90, eu voltava, estava no metrô de São Paulo, eu me lembro que teve um dos primeiros apagões bem grandes que teve em São Paulo na época do governo Fernando Henrique Cardoso, e me lembro que teve uma grande politização naquela época. E, logicamente, aquilo interferiu muito, porque é uma coisa que interfere a vida das pessoas e, logicamente, joga gasolina no ambiente político. Então, todo mundo que tenta realmente politizar, como o Clever, se eu bem disse, há sempre uma tentativa de politização. A questão realmente é política, ela tem a ver com política. E mais do que isso, ela tem a ver com o modelo de desenvolvimento, ou seja, quando todo mundo vai falar que precisa de investimento, esses apagões, eles são sintomas de que algo está errado no sistema, de que algo tem que ser feito. Eu acho que não dá para simplesmente encontrar um culpado, mas tem uma culpa genérica aí com relação a vários governos. Você precisa de investimento, mas a questão é, qual tipo de programa de governo contempla a ideia de desenvolvimento, a ideia de você ter uma energia barata para a população, a ideia de você ter acesso para a população em geral de energia, e mais do que isso, quando nós falamos de energia e capacidade de um país para ter energia, nós estamos falando necessariamente de competição mundial, ou seja, nós precisamos de energia para os nossos produtos serem mais baratos numa competição no mercado mundial. Portanto, eu preciso de um modelo e um programa de governo, vamos dizer assim, alinhado ao que eu vou chamar aqui de desenvolvimentismo. Mas, é preciso lembrar que existem aí certas linhas de políticas, eu vou chamar ela muito claramente com o nome, que é neoliberal, que tem de forma diferente essa questão do desenvolvimento. Então, é muito importante, muito legal, que todos nós concordemos que é necessário ter investimento, mas é importante a gente estar atento aos programas dos partidos políticos, aquilo que está sendo proposto com relação ao país. que é necessário ter investimento, a gente está atento e que é necessário ter investimento. e que é necessário ter investimentos,